Bom dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 13 de maio, segunda-feira da sétima semana da Páscoa. O Evangelho de hoje é de João, capítulo 16, versículos 29 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus, Eis, agora fala claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisa de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que viesse da parte de Deus. Jesus respondeu, Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, Em que vos dispersais cada um para seu lado, E me deixarei só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que, saibais, tenhais paz em mim. O mundo tereis tribulações, mas tem de coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, Hoje, segunda-feira, Da sétima semana da Páscoa, Depois de um final de semana maravilhoso, De tantas coisas boas que o Senhor permitiu, Permitiu que a gente visitasse comunidades, Permitiu que a gente celebrasse a Eucaristia nesse domingo, Momento único e especial na vida de cada cristão. Hoje o Senhor nos fala, Falando com seus próprios discípulos. Jesus encoraja seus apóstolos, Enquanto se despedia deles, Porque eles não entendiam Aquilo que estava acontecendo. Às vezes entendiam, mas não queriam aceitar. Eles notam que ele está sendo muito claro A algo que nem sempre acontecia Antes, quando tinham dificuldades em entender suas palavras. Agora, porém, Eles têm fé em Jesus. A fé é como abrir-se à luz, Ao sopro, à força e à suavidade do Espírito Santo, E permitir que ele ilumine, Nos purifique, Nos lembre de tudo o que Jesus nos ensinou, Nos transformando em novas pessoas agradáveis a Deus. O Espírito que é Jesus presente no nosso dia a dia. O Espírito que é Jesus que não nos deixa só. Ele vai, mas também permanece junto com nós através do Espírito. É através do Espírito que nós realizamos a nossa caminhada. É através do Espírito que nós realizamos a nossa missão. Assim como Jesus, Em momentos difíceis, Seus discípulos nunca devem se sentir sozinhos. Deve sempre entender e ter fé Que o Espírito está sempre junto, nos acompanhando. Ele está conosco nas tribulações, Nas lutas e perseguições pela pregação do Evangelho. Missão dada a cada um de nós, Levar o Evangelho em todos os ambientes. Firmes na fé encontraremos a paz em Cristo, Que está sempre conosco, Pois Ele mesmo nos garantiu, Estareis sempre convosco. Firmes na fé encontraremos a paz em Cristo, Que está sempre nos ouvindo e nos acompanhando. Queridos e amados irmãos, Ouçamos a promessa de Jesus, Ressoando em nossas vidas. Não tenham medo, Eu venci o mundo. O próprio Jesus nos afirmou isso. Não desanimemos em nosso caminho, Como discípulos, Anunciemos Jesus. Essa é a nossa missão, Recebida do Mestre. É essa missão que nós temos que ter, Ser fiel a ela. Nunca desistir jamais, Que o Senhor nos dê força, Coragem e perseverança, Para sempre prosseguir em nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. É... Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto